Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje é dia 28 de maio, sexta-feira, estamos encerrando a semana e olha só, para encerrar vamos fazer uma oração, uma oração de agradecimento por esta semana, por tantas coisas boas que aconteceram, tantas coisas que aprendemos, então vamos agradecer por tudo isso, pela nossa família, então chame o adulto da sua casa, a sua família e juntos faça uma linda oração, que o papai do céu vai ficar muito contente, nós devemos ser gratos por tudo aquilo de bom que ele nos oferece, então não tem nada melhor do que agradecer, né? E depois de agradecer o papai do céu por tudo de bom que ele nos dá, vamos fazer uma atividade bem legal? Para isso você vai precisar desta silhueta que está lá no roteiro de estudos, tá bom? Nós iremos fazer um boneco para conhecer as partes do nosso corpo, olha só, vamos nos observar? E aí, você viu nós temos braços, pernas, barriga? Olha só, então você irá precisar para fazer esta atividade de papelão, tesoura, tampas de garrafa pet e cola ou fita adesiva, tá bom? Nós iremos recortar um boneco, você pode fazer deste tamanho que está a silhueta, ou você pode fazer maior, a professora fez um pouco maior, eu fiz a cabeça, né? Peguei o papelão, recortei o formato da cabeça, fiz os olhos, o nariz e a boca e fiz um furo aqui para encaixar as próximas partes, né? Também fiz o tronco, que é esta parte aqui que vem abaixo da cabeça, né? E coloquei as tampinhas de garrafas coladas aqui para encaixar as outras partes, tá bom? Fiz também, o que é isso? Ah, os braços, né? Fiz os dois braços do meu boneco, olha só, que vai encaixar do lado E fiz também as pernas que vão encaixar aqui, olha só, duas pernas, né? Então, agora, a professora fez um pouco maior, você pode fazer do tamanho que preferir E agora que o seu boneco está pronto, preste bastante atenção, tá bom? Que tal montarmos juntos? Vamos lá então? Agora que o boneco de vocês está pronto, vamos montá-lo? Olha só, primeiro vamos colocar a cabeça A professora fez o boneco dela bem grande, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem, combinado? Então, a professora colocou a cabeça primeiro E agora eu vou colocar esta parte aqui É a parte do tronco, olha só E eu vou encaixar junto com a cabeça E agora, o que vem aqui do lado? Ah, os braços, olha só Vamos colocar os braços no nosso boneco E agora, o que está faltando? Será as pernas? Isso mesmo, vamos pegar aqui o que está faltando E encaixar no nosso boneco Olha, aí ficou pronto Ficou legal, né? Mas agora vamos observar Nós aprendemos algumas consoantes A consoante B, C e D Vamos pensar Cabeça começa com qual consoante? Ah, com a consoante C Então, faça a consoante C lá no seu caderno de desenho Vamos ver Braço Olha só Braço começa com a consoante B Então, faça também a consoante B no seu caderno de desenho E dedo Dedo começa com a consoante D Faça também a consoante D no seu caderno de desenho Combinado? Eu tenho certeza que vai ficar muito legal a sua atividade E faça com capricho Um beijo da professora Sônia E até a próxima aula Tchau Tchau Tchau